Aprendi a que posso ser feliz mesmo estando sozinha. Eu sou uma pessoa bem disposta, mas não gosto nada, nada, de estar sozinha. Seja muito bem-vindo. Como podemos combater a solidão e dar o melhor de nós aos outros? É isso que vamos aprender com a Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Aqui todos têm a certeza que ser feliz é o objetivo a levar para toda a vida. Por vezes os idosos acabam por se sentir sós. É na Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo que encontram uma oportunidade para aprenderem a serem felizes e descobrirem o melhor que têm para dar aos outros. Um convívio, uma partida de experiências e novas memórias a serem criadas. Afinal, viver muitos anos não tem de ser sinónimo de inatividade. Viver a vida, que é o nome da disciplina, é só uma disciplina da Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia. O que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos aqui com a terceira idade, sobretudo, para que elas nunca esqueçam que mesmo tendo um único dia de vida, nós temos que ser felizes. E tudo o que nós trabalhamos aqui é para reconstruir as marcas que essas pessoas têm, que todos nós temos. A verdade é essa. Então, a ideia é usarmos essas ferramentas para trabalharmos traumas, para trabalharmos fobias, para trabalharmos aqueles dias menos bons. Nós sabemos que dentro da nossa sociedade nós temos imensos casos de depressão. Então, trabalhamos aqui também em parceria com os médicos, com os medicamentos. E a ideia é fazer com que essa nossa vida seja um pouco mais leve, mais alegre, sobretudo na terceira idade, que nem sempre é fácil. A saúde já não é mais a mesma, a companhia das pessoas não é mais a mesma, a interação social. Então, essa disciplina traz isso para as pessoas. Tudo relacionado com o ser humano e com o pensamento. E com a interação e interligação entre pessoas. A senhora considera que, então, a interligação com as outras pessoas é muito importante para combater a solidão? Claro que sim. Ninguém vive sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Em comum têm o mesmo objetivo, a certeza de quererem ser felizes todos os dias. Esperam ser recordados como pessoas alegres e ativas. Talvez como as árvores, que mesmo vivendo mais de mil anos, têm sempre um propósito. Desta forma, os idosos também podem marcar a diferença até o seu último dia de vida. Não ficamos fechados e presos só aqui dentro da nossa comunidade. Nós levamos isso para expandir. Então, para os meus netos, para a minha filha, para os meus filhos, para os meus vizinhos, o que é que pode sair desse grupo e levar para as outras pessoas. A semana passada foi brutal a nossa sessão, que era precisamente isso. O que eu vou contar para os meus netos? Ou o que eu já conto para os meus netos? Eu contei que eu era chata, que eu era uma pessoa sozinha, depressiva. Vamos fazer por onde? Ter orgulho. E eu brinco sempre, contribuir com o nosso biógrafo. Quem está contando a nossa história vai contar o quê? O que ele vai contar? Que você era uma pessoa chata? Que você era picuinhas? Que você queria as coisas dos outros? Que era ranzinza? Não, vou contar que eu ia num encontro com as pessoas, que eu passava batom, que eu pinchava o meu cabelo, e que eu, mesmo na chuva, eu saía para enfrentar o dia. E a ideia é essa mesmo, é repensar quem eu sou, sozinha ou não, tendo dinheiro ou não, independente da raça, independente da cor, independente da condição social, eu posso ser feliz. Aprendi a que posso ser feliz mesmo estando sozinha. Eu sou uma pessoa bem disposta, mas não gosto nada, nada, de estar sozinha. Não tenho medos, mas não gosto. Gosto de me sentir acompanhada, porque eu era uma pessoa muito dinâmica, muito vivida, e gosto muito de conversar, e não gosto de estar sozinha. E assim, nas outras aulas, o que é que a senhora tem aprendido? Aprendi muito. Aprendi já a tirar, a Claudinha ensinou-me a tirar o meio do degrau, porque como tenho uma habilidade reduzida, tinha medo de sair ali, e ela, pronto, fez um jogo que eu perdi o meio. Tenho sido muito feliz desde que estou assim, menina. Eu sou uma velha feliz. Aqui criam-se novas amizades, desabafam-se problemas de vida e ultrapassam-se medos. Perante as dificuldades motoras e algumas doenças, é no viver a vida que encontram uma nova forma de enfrentar todos os dias, com a certeza de que o sorriso é o primeiro adereço a pôr ao acordar. Aceitei e continuei a minha vida. Tive um café durante sete anos, depois do ABC, sempre trabalhei, sempre comuniquei com toda a gente. Sou uma pessoa bem disposta, sou uma pessoa que tem a caixinha das anedotas, por isso eu sou feliz. E a senhora sente-se melhor desde que está aqui? Sim, porque estou sempre a conviver. Não gosto das férias, não gosto nada das férias, acho-as sempre muito grandes. Estou sempre à espera dos dias de vir. Gosto muito, muito de vir. Além das refeições e atividades feitas em aula, também são atribuídos os trabalhos de casa. Fazer um elogio, dar um abraço ou meditar, são algumas das tarefas. A ideia é que a gente consiga estar sozinho ou acompanhado, a gente tenha um sentimento de valor próprio, de amor próprio, de autoestima, de respeito. E a ideia é que o grupo seja somente um complemento. O principal seja nós, qual a força interior que eu tenho. E onde que eu consigo todos os dias recuperar os meus traumas, as minhas tristezas, as minhas mazelas. Eu falo até sempre muito e reforço isso praticamente em todas as aulas. Todos os dias nós lutamos para comer. Todos os dias nós lutamos para vestir, para comprar os nossos carros. Mas quando é que nós paramos efetivamente para pensar sobre a nossa mente, sobre o nosso estado emocional? E é essa questão que a gente traz aqui. se não tiveram oportunidade durante toda a sua vida, que tenham então agora, que são reformados, têm tempo para pensar. Esta disciplina é um exemplo das várias atividades semanais feitas na Academia Sénior. Afinal de contas, nunca é tarde para se aprender a ser feliz. Então, três, dois, um. Eu quero ser feliz todos os dias. E nosso abraço. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mais um dia, mais um dia. É com esta reflexão e partida de experiências que terminamos o programa de ossos. Fica a mensagem que não há idade para se ser feliz. E todos juntos podemos marcar a diferença neste mundo com o nosso contributo. Quanto a nós, esperamos também ter marcado o seu dia. O Terceira Dimensão regressa como costuma amanhã. Até lá, fique bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecimentos e Legendas Pedro Negri